Planeta Eventos, especialista em festas e entretenimento. Dispomos de buffet, decoração e brinquedos. Festas de casamento, 15 anos, aniversários, festas infantis em grande estilo. Com variedade de temas, comodidade, ambiente amplo e climatizado. Tudo em um único lugar. Em nosso espaço organizamos jantares, coquetéis, reuniões e atendemos o corporativo. Reserve a sua data e faça a festa. Planeta Eventos, aqui o seu sonho acontece. Planeta Eventos